Olá, hoje eu quero falar com você a respeito disto aqui, permissão internacional para dirigir, a famosa PID. Ela é aceita por acordos em mais de 60 países do mundo e desde que ela foi inventada eu possuo. Eu vou lá, pago uma taxa no DETRAN, apresento minha CNH, então todas as categorias que vem na minha CNH ela também vem nessa permissão internacional para dirigir e ela era, né, válida até o vencimento da minha CNH aqui no Brasil. Mas o ano passado eu fiquei surpreso a renovar minha CNH, automaticamente assim que ela foi impressa fui ao DETRAN e solicitei a PID. Surpreso quando eu a recebi, fui verificar se estava tudo correto e a data da validada dela simplesmente são dois anos antes que a minha CNH vence. Então voltei ao DETRAN, achei que teria cometido algum erro de impressão. A informação que a partir do ano passado a DETRAN determinou que a PID deve ser vencida e renovada, solicitada a outra, né, no caso, dois anos antes da data de vencimento da CNH nacional. Então, para que isso? Se ela é válida junto com a CNH, se ela é um complemento da CNH, por que ela vence antes? Só existe um motivo, roubo, assalto ao bolso do cidadão brasileiro. Porque a cada uma renovação de cinco anos de uma CNH, eu tenho que fazer duas dessa aqui. É uma taxa um pouco a mais de R$100 hoje. Eu tenho que pagar duas vezes essa mesma taxa durante o período da minha validada, da minha CNH aqui no Brasil. Então, deve ser verificado. O presidente Jair Bolsonaro vem tentando colocar projetos para novas regras da CNH e validar de como fazer. Mas existe uma quadrilha chamada Congresso, Senado e STF que impossibilitam tudo o que pode beneficiar a população brasileira. Então, eles são totalmente emparelhados, a maioria deles, né, são emparelhados contra a população brasileira. E o único motivo para vencer dois anos antes da CNH nacional, essa PID, é que recolham duas vezes a mesma taxa. Isso é roubo. Então, presidente Jair Bolsonaro, votei no senhor, por isso estou cobrando. Assim como o senhor vem fazendo, tentando pelo menos fazer projetos para beneficiar o cidadão, descubra quem fez essa roubalheira, quem fez essa nova regra para roubar do cidadão brasileiro duplicadamente. Então, fica aí meu recado. Espero que chegue aos ouvidos as pessoas responsáveis, porque isso aqui é uma verdadeira vergonha dobrar. Eles querem, de todas as formas, assaltar, roubar o cidadão brasileiro. De alguma maneira, eles querem levantar dinheiro para desviar para benefícios próprios. É o único motivo que isso pode ser para fazer uma lei a respeito disso aqui. Então, fica aí meu recado. E espero que venha uma resposta de alguém, de algum lugar, um dia, a respeito disso aqui. Assim como de outras coisas tão erradas que vão acontecer no nosso país. Tá ok? Tchau, tchau.